Clash of Clans dicas, visite agora! Música 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 E ai Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada e é o seguinte, estamos em Clash Royal, rapaziada, o negócio ficou louco, depois das atualizações tudo mudou, ficou muito bacana, e eu tentei procurar ali rapaziada, quem seria o primeiro brasileiro a fazer parte da TV Royale, mano e ai eu fiquei louco, fiquei procurando e ai eu encontrei uma novidade e ai eu vi lá entre todas as arenas que estavam lá disponíveis a arena do número 4 a arena de número 4 a arena 4, tinha um brasileiro ele sim foi o primeiro brasileiro a aparecer na TV Royale o primeiro replay de um brasileiro na TV Royale não me, pelo amor de Deus essa internet não pode cair agora rapaziada vamos ver se eu consigo trazer pra vocês aqui vamos lá, vamos achar aqui ó encontrando ali ó opa, achei ali o brasileiro destruidor é isso daí o destruidor foi o primeiro brasileiro a aparecer na TV Royale moleque ai eu entrei ali no clã dele pra eu conferir pra ver se era brasileiro e o clã dele já tinha lá sejam bem vindos os BRs é isso daí então esse daí é realmente BR e ainda mete um nick destruidor cara BR moleque e ai eu falei cara esse aqui foi o primeiro BR a aparecer na TV Royale como a gente sabe que não é tão fácil não é tão fácil porque é muito jogador cara eu resolvi trazer pra vocês aqui o replay do primeiro BR a aparecer na TV Royale e vamos ver se ele me fez mano tomara que ele tenha ganho né mano que já entrar arregaçando e tomando uma porrada na TV Royale ninguém merece imagina você lá eu aparecer lá Bruno Clash na TV Royale todo mundo ae caralho Bruno Clash mano na TV Royale ai vai ver o replay mano eu tomo um pau dos caras não ia ser legal né rapaziada então vamos lá vamos ver aqui o que aconteceu o destruidor do clã Novo Mundo pegou o SED 19600 traga esse telefone né que é do clã é então é isso daí mesmo molecada e ai ele utilizou ali uma estratégia boa aí pra pro nível 4 colocou ali os gigantes servos por trás o cara não tinha flecha pelo jeito e eu tava sem a flecha no momento pelo que eu vi lá ele não tinha flecha e ai moleque como eu disse em alguns vídeos anterior não ter flecha cara não ter nada pra poder arremessar cara é morte mano porque o negócio atrapalha os servos chegam junto muito rápido se você bota alguma coisa na frente como gigante e bota ele por trás cara eles vão chegar na sua torre rapidamente e vão levar ela com certeza se chegar com vida então é isso daí o cara ainda veio no contra-ataque conseguiu tirar metade da vida da coroa ali ó da torre da coroa a torre principal mas o destruidor tá ligeiro já no contra-ataque meteu o príncipe mano e bruxa por trás então meteu um combo ali ó e ai príncipe com bruxa moleque olha que doideira rapaziada conseguindo bater muito ali na torre da coroa dele e será a primeira vitória será de 3 moleque será uma vitória muito top do destruidor de 3 a 1 e é isso daí rapaziada destruidor representou os BR na fita e meteu 3 a 1 mano 3 a 1 no gringo mano é isso daí show de bola né rapaziada meteu logo um foguetão ha 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 moleque foguetão no bagulho então não se esqueça de se inscrever no canal não me venham com papagaiadas deixa o seu like agora é nóis fui